Amar Amar É a lua ser a luz do seu olhar Luz que esdebrouçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar Sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejo Um eclipse no final de um beijo O amor é extração É inverno e verão É como um raio de sol Que me aquece e tira o medo De enfrentar os riscos Se entregar Amar Envelhecer Querendo te abraçar Dedilhar num violão A canção pra te minar Suspirar Sem perceber Sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejo Tempestade de desejo Um eclipse no final de um beijo O amor é extração É inverno e verão É como um raio de sol Que me aquece e tira o medo De enfrentar os risco De enfrentar os riscos Se entregar O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejo Um eclipse no coração Um eclipse no final de um beijo O amor é extração É inverno e verão É como um raio de sol Que me aquece e tira o medo De enfrentar os riscos Se entregar Tivertas 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 Se inscreva no canal